Munchaques da Sembana Na noite desta quarta-feira, um adolescente de 16 anos tentou suicídio aqui, na Ponte Estaiada, em Hortolândia. O adolescente já estava por fora da grade, ensaiando o seu salto, quando estava passando também no local dois transeuntes e conseguiram conter. A polícia militar também estava passando no local e prestou todo o apoio, chamando assim o SAMU. O mesmo foi encaminhado para o Hospital Mário Covas e passa bem. Munchaques da Sembana Munchaques da Sembana